Ô, Fabiola, vamos entrar agora num tema que tá dando o que falar? Depois de ser condenado por agressão sexual na Espanha, o Daniel Alves pode ser expulso do país e cumprir pena no Brasil ou não. Ele pode cumprir pena no Brasil ou não, porque vai depender do entendimento da justiça brasileira. E isso pode acontecer já nos próximos meses. Conta essa história e na sequência a gente já vai lá pra Barcelona. Ó, o Daniel Alves, ex-jogador da seleção brasileira, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Barcelona por agressão sexual de uma moça de 23 anos no banheiro de uma boate lá em Barcelona, na Espanha. Você foi a esse local, né? Fui a essa boate, eu conheci onde tudo aconteceu ali. E segundo o Código Penal Espanhol, estrangeiros condenados a menos de 5 anos podem pedir a expulsão do país. Então o Daniel pode voltar pro Brasil e cumprir a pena aqui. A defesa dele vai recorrer da decisão da justiça pra tentar diminuir a pena. Um ano de pena ele já cumpriu, né? Porque ele tá preso na Espanha desde janeiro do ano passado. E depois que ele sair da prisão, a liberdade dele vai ser supervisionada. Ele vai ter que manter, se manter afastado dessa moça por pelo menos um quilômetro. E olha, uma das coisas que fez a pena do Daniel Alves ser reduzida foi porque antes do julgamento, a defesa dele depositou na conta ali do tribunal 150 mil euros, quase 800 mil reais, pra que pudesse esse valor ser entregue à vítima independentemente do resultado do processo. Vocês lembram que a gente até contou aqui que esse dinheiro foi doado pelo Neymar, né? E além da indenização de 150 mil reais, 150 mil euros pra vítima por danos morais e físicos, ele também vai ter que arcar com os custos aí do processo. Olha, vamos fazer o seguinte, antes de eu chamar a Ana Paula Gomes, direto de Barcelona, olha a nossa enquete hoje aqui, tá dando o que falar a condenação, muita gente esperava de nove a doze. Ele acabou sendo condenado a quatro anos e meio por agressão sexual. Esse é o termo usado pela justiça espanhola. A pena foi justa, deveria ser menor ou deveria ser maior? Eu já vou mostrar como é que tá a parcial. Antes, Ana Paula Gomes, direto de Barcelona. Boa tarde, Ana. Suas informações. Atualiza o noticiário pra gente. Gotino, Fabiola, Lombardi. Olha, segundo a informação da advogada de Daniel Alves Inês Guardiola, ele recebeu essa sentença de forma tranquila. Segundo ela, ele estava inteiro. Foi assim que ela descreveu o estado de Daniel Alves aqui no tribunal de Barcelona. Ele que deixou o presídio pra acompanhar aqui o resultado, o destino dele, depois desse mais de um ano de processo. Ele que está preso há cerca de um ano e um mês aqui em Barcelona. Ele recebeu essa condenação de quatro anos e meio de prisão, mais cinco anos de liberdade vigiada, né, com restrição no ir e vir. Num primeiro momento, a sensação é de que teria sido uma pena baixa em relação à pena máxima, né, 12 anos de prisão, a pena máxima pra esse tipo de crime aqui em Barcelona, pedido da acusação, nove anos de prisão, o pedido da promotoria. Mas segundo os advogados da acusação, foi o sentimento de justiça, porque no texto dessa sentença, confirma sim que houve o estupro, uma violência sexual, o sexo não consentido. Que essa sim foi a versão da vítima ao longo de todo esse tempo. Ela que não esteve aqui no tribunal, ficou com a advogada. Quem veio até aqui foi um auxiliar da advogada dela, da Esther Garcia, e ela teria acompanhado de longe e recebido com a advogada esse resultado. E nessa sentença também descreve um pouco como teria sido essa violência sexual dentro do banheiro dessa boate aqui em Barcelona. Daniel Alves seria jogado ela no chão e impossibilitado a jovem de sair do banheiro, mesmo depois de ter dito que não queria uma relação sexual. Esse é o resumo um pouco do que a gente viu por aqui e também desses dois lados, né? De como foi para a mulher que acusa Daniel Alves de estupro e também o lado do Daniel Alves, como os dois acompanharam toda essa decisão, hoje um dia importante aqui em Barcelona. Muito bem, obrigado, Ana. Olha, Daniel Alves condenado a quatro anos e seis meses por agressão sexual na Espanha. A pena foi justa, deveria ser menor ou deveria ser maior? O que você pensa, você que está assistindo a gente? Vamos ver como é que está a nossa parcial aqui, ó. O que as pessoas em casa pensam? Foi justa 20%, deveria ser menor 22%, deveria ser maior 57% as pessoas falando sobre a condenação aí do Daniel Alves. E aí essa informação nova, que especialistas da área estão analisando, como ele foi condenado, a prisão foi muito menor do que imaginavam. Como ele pegou menos de cinco anos, ele pode cumprir um terço da pena e o restante ele pode cumprir no seu próprio país, sendo expulso da Espanha, ficando longe do país pelo período que ele foi condenado. Não é isso, Lombardi? Isso. Então ele pode ser expulso do país já nos próximos meses. Tem gente que fala que inclusive em maio já começa a valer esse um terço da pena. Se ele tivesse sido condenado há mais de cinco anos, ele teria que cumprir dois terços da pena. Essa punição a ele, essa condenação a ele de quatro anos e meio, ela é muito menor do que muita gente imaginava. Mas depois de tudo que se falou, eu achava que ele ia pelo menos de nove a doze anos ele ia pegar. Mesmo assim, acredito que a defesa vai recorrer, a equipe que trabalha com ele vai recorrer na tentativa de pegar uma pena ainda menor. Agora, uma dúvida, se ele for expulso, vier para o Brasil, pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Robinho? Não ser preso? Pode, pode acontecer. Ele pode ser trazido para o Brasil para cumprir a pena aqui ou ter um entendimento de que não vale a pena dele aqui e ele seria apenas expulso. É porque não existe o entendimento. Tanto é que a justiça italiana pediu para que o Robinho, então, cumpra aqui. E até agora não decidiram nada. Tanto é que a justiça italiana pediu para que o Robinho, então, cumpra aqui.